é agora vou enfrentar o rei dos lobisomens eu vou jogar com a magno aqui ó vamos ver se tá essa magno tá forte para matar ele essa parte é muito boa galera olha só o menino aqui dos lobisomens aqui ó olha só no banquete mano acelou o primeiro socorro bom também fazer o seguinte vou criar um atalho aqui criar um atalho para ficar mais fácil se bem que eu quero ver se eu consigo matar ele só com a magno e eu acredito que eu consigo vai porque a magno minha tá a mexida hein tá no máximo essa magno aqui ó vamos ver dar um save aqui rapidão né cadê 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 ele vamos ver aqui vai 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 isso não é nada bom não é nada bom não é ele ali ó nossa olha o tamanho do cara olha o tamanho do martelo gente é louco opa opa boa que fruto dois dois tiros já hein rapaz será que vai toma já era velho já era nossa toma essa seu vagabundo martelo de cristal rapaz rapaz o a mata lobos aqui tá potente hein nossa foi três tiros véi três tiros já deitou bichão as coisinha para pegar aqui ó as coisinhas para pegar aqui ó o mato ele é tão rápido que eu nem peguei as coisas aqui cara é fi com a arma com as armas tudo arrumada fi tudo equipado é outra pegada meu irmão nossa não deu nem graça bem louco hein bem louco o 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 Amém.